No livro de 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 29, a gente lê uma declaração de amor a Deus e diz assim, Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me nas trevas. Samuel falando para Deus e a gente falar para Deus agora com a certeza de que Ele ilumina mesmo e de que se alguma forma você hoje está se sentindo em trevas, você pode ter a certeza, a alegria e a gratidão de saber que você tem um Deus que é a luz. Jesus é a luz do mundo, receba essa luz, quando a gente tem essa luz, a gente já não vive mais nas trevas, na dúvida, na escuridão, no medo, a gente vive na certeza de que a gente está bem cuidado, Deus cuida de você, eu sei que às vezes você até tem dificuldade de entender isso, apenas receba, descansa o teu coração, abra o teu coração a essa verdade e deixe Ele iluminar, aonde Ele habita não tem trevas, aonde Ele habita tem luz, tem tranquilidade, tem verdade, tá bom? Tchau, tchau.